Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano E hoje, pela primeira vez, eu estou aqui mostrando meu rosto, galera Mano, eu tô com muita vergonha, galera, tô com muita vergonha Mas como esse é um vídeo especial, eu tenho obrigação de estar fazendo esse vídeo, entendeu? Só que antes, galera, eu já gostaria de pedir desculpa a vocês aí, mano Porque eu não tenho uma câmera pra estar gravando, entendeu? Eu não tenho uma câmera e eu tô gravando com a imagem do celular Eu creio que a imagem não tá muito boa, mano, mas tipo, deixa aí nos comentários, galera Deixa aí nos comentários que eu vou estar tentando arrumar uma câmera o mais rápido possível, beleza? E tipo, galera, por que esse vídeo especial? Como vocês já puderam ver aí no título, a minha placa, galera, a minha, a nossa, a placa de vocês, entendeu? A nossa placa de 100 mil inscritos chegou, galera Demorou um pouquinho, mano, mas graças a Deus chegou, entendeu? E eu tô feliz pra caramba, mano Eu, tipo, fiquei muito na dúvida se eu ia fazer esse vlog, entendeu? Se eu ia fazer esse vídeo Mas tipo, eu tenho obrigação de fazer Por isso que eu tô aqui, né, galera? Eu tô aqui, eu sei que eu pareço um cabrito, mas vamos esquecer isso pra lá, mano É, infelizmente, galera É a terceira, terceira é a quarta vez que eu tô gravando esse vídeo, entendeu? As três primeiras deram, é, deram problema e eu não consegui gravar esse vídeo, galera E o que que aconteceu? Eu tinha feito o unboxing da placa, entendeu? Abri na caixa que chegou do correio e tudo mais Só que, infelizmente, eu perdi o vídeo, mano Com a minha burrice, eu perdi o vídeo, entendeu? É, o Chapax tentou me ajudar, mano, a recuperar o vídeo, galera Só que não teve como, mano, aí, infelizmente, já era o vídeo do unboxing Então esse vídeo hoje vai ser só mostrando a placa, entendeu, galera? Mas eu creio, mano, que é um vídeo especial Eu creio, não, é um vídeo especial Porque vocês merecem ver essa placa, galera Que foi graças a vocês que eu consegui ganhar ela, entendeu? Foi graças a vocês, aos gostosos vocês, galera Eu tenho muito a agradecer, mano, ao pessoal que grava comigo, entendeu? Vamos dizer, o Lucas, o Leandro, o LP, o Chapax, galera O Dudu, o Rafa, que é o menor Tem o Rafa também, que é o pesadão, galera Tem o Diego, tem o Carreiro, tem o Richard, galera Tem a Kani, entendeu? E logo, logo já vai estar chegando mais gente aí pra completar essa equipe, mano E o bonde dos periquitos vai ficar show de bola, entendeu, galera? Então, mano, o que eu tenho, galera? Eu não tenho a reclamar de nada, mano Eu não tenho a reclamar de nada, entendeu? Eu enfrentei vários problemas pra estar chegando até aqui Pra conseguir tudo que eu consegui, galera Eu tive vários problemas, entendeu? Teve gente, mano, que falava que era meu amigo, galera Me pedia ajuda sempre, entendeu? Eu não vou citar nomes, mas quem é, sabe Me pedia ajuda sempre, mano Eu fui lá e ajudei Depois que o meu canal passou de 100 mil inscritos, galera Virou meu inimigo, assim, ó Me acusou de muitas coisas, entendeu? Me acusou de muitas coisas, galera Tipo, sei lá, mano De ter abandonado De não querer gravar com esse indivíduo mais, entendeu? De ter roubado ideia Nunca ouvi roubar uma coisa que tá na sua cabeça, né? Roubar ideia Só que esse vídeo não é pra falar disso, galera Esse vídeo é agradecer, mano A vocês Pelo apoio que vocês me deram Todo dia aí tá cobrando vídeos, entendeu? É, ainda mais, mano Eu tava comentando isso com os meninos esses dias Os erros de edição que tem nos meus vídeos, mano Eu Tipo, eu não consigo assistir todos os meus vídeos Porque eu odeio Eu odeio me escutar a minha voz, galera Eu odeio Ah, e falar em voz Vocês devem estar escutando o áudio aí meio com eco Meio estranho, galera É que como eu disse Eu tô gravando pelo celular, mano Aí vocês vão, entendeu? Escutar o... A voz aí meio diferente do que dos vídeos lá de gameplay, galera Mano Mas, é... Eu gostaria de pedir a você, galera Pra tá se inscrevendo no canal De todo mundo que tá aí na descrição, entendeu? No canal do LP No canal do Lucas No canal do Chapax Ó, o Lucas, o Chapax e o Leandro, galera Que eu... Se eu não me engano Eles estão com... O Chapax eu não tenho certeza Mas o Lucas e o Leandro já estão com 40 mil Eu vou pedir a vocês, galera Pra fazer uma coisa Eu quero que vocês vão no canal do Chapax Entendeu? No canal do Chapax Tá aí na descrição É... O link de todos os canais vai tá aí na descrição Só que esses três canais vai tá... É... Destacado Vai tá primeiro, entendeu, galera? Vai tá mais em cima aí Com a bolinha vermelha na frente Vocês vão no canal dele, galera E se inscrever, mano Pra gente bater a meta, galera De... Vamos dizer que... 50 mil inscritos no canal de cada um Do canal do Leandro Falta pouco pra chegar a 50 mil, galera Que é o LCR Gamer Eu quero que vocês se inscrevam, mano Pra tá fortalecendo a mim E o bonde dos periquitos Que quanto mais o canal deles crescem, galera Mais a gente vai... Mais eles vão me ajudar Mais a gente vai gravar junto Vai ter mais vida do crime, entendeu? Então, mano Quero que vocês vão no canal do Lucas Entendeu? Tá aí Lucas Rocks Games E vão se inscrevendo lá Pra bater a meta de 50 mil No canal do Lucas No canal do Chapax E no canal do Leandro, galera Esses três canais aí Que estão quase chegando a 50 mil inscritos Se esses canais chegarem a 50 mil inscritos, mano Essa semana ainda, galera Eu vou sortear três GTA V aqui no canal, beleza? Podem cobrar se chegar Mas tem que chegar os três, galera Não é só um, não É os três O do Chapax O do Lucas E o do Leandro Quero que vocês coloquem a hashtag Vim pelo RD Entendeu? Pra tá fortalecendo, mano Que eu sei que vocês conseguem, galera Assim que bater os 50 mil inscritos lá no canal de cada um Eu vou tá abrindo uma live Pra gente sortear os três GTA V aqui no canal, beleza? Pode ser de PC Pode ser de PS3 De Xbox One Porque se fosse de console Eu compro e envio pelo correio, beleza? Só deixar o endereço Vou entrar em contato com os ganhadores E vou enviar, mano Então é isso aí, galera O sorteio já tá anunciado O três GTA V Pra você participar Você tem que ajudar o canal deles A chegar a 50 mil inscritos Lembrando Do Lucas, do Chapax E do Leandro Mas também não é só eles não, galera Se inscrevam lá no canal Do rapaziada também lá Do Diego Do Carreiro Entendeu? Do Richard Da Cane Do Dudu Dos dois Rafael lá Que ajudam a gente pra caramba Do LP, mano O LP também tá rumo aos 50 mil inscritos Então eu conto com vocês, galera É isso aí, mano Agora vamos falar aqui da gente Eu criei o canal, galera Dia 8 de janeiro de 2016, mano 8 de janeiro de 2016 Ou seja, desse ano Entendeu? Eu nunca Eu nunca imaginei Que o meu canal Ia crescer tão rápido, galera No momento que eu estou gravando Esse vídeo Nós estamos Se eu não me engano É com 360 mil inscritos, galera 360 mil inscritos Ou seja, batemos 360 mil inscritos agora Entendeu? Batemos 360 mil inscritos agora Então, mano Eu quero agradecer muito A vocês, galera Eu quero agradecer Pelas críticas construtivas Pelas críticas mesmo, entendeu? Porque as críticas, galera Foi o que me fez mais forte Entendeu? Foi a crítica que me fez Eu ficar mais forte Pra eu falar Não, então você não tá gostando disso Eu vou buscar melhorar Entendeu? Busquei melhorar Tentei evitar fazer aquilo Que a pessoa não tava gostando Entendeu, galera? Mano Teve um dia que veio um inscrito no meu canal E comentou a seguinte frase, galera Parceiro Eu vejo que você já tem haters Mesmo pequeno Assim, meu canal tava com menos de 100 mil inscritos Mesmo pequeno Você tem muitos haters Parabéns Isso é sucesso Que ninguém gosta de ver o sucesso das pessoas Entendeu, galera? Todo mundo quer atrapalhar, mano Só que eu não liguei pra isso, galera Eu não ligo pra haters Entendeu? Eu não ligo pra haters Tem muita gente caçando confusão comigo, galera Eu evito a confusão Entendeu? Eu não vou numa confusão com ninguém Você pode tentar me provocar o tanto que você conseguir Você não, eu não vou Você não vai ver o comentário daquilo No Patreon, Facebook, no canal, em lugar nenhum Você não vai ver o comentário daquilo Entendeu? Porque eu não vou dar hipótese pra quem tá querendo crescer nas minhas costas, não, galera Eu vou ajudar quem tá comigo, mano Vou ajudar quem me ajuda, entendeu? Que é a galera toda aí que grava comigo A nossa equipe de gravação, mano Mas então, galera É isso aí, mano O vídeo mesmo Como eu disse a vocês Eu perdi o vídeo do unboxing, né? Então eu vou fazer o vídeo só mostrando a placa, galera A caixa da placa, mano Já tá aqui, galera Aqui, ó Youtube, entendeu? Essa é a placa A caixa da placa Entendeu? Olha aqui, como vocês podem ver A caixa tá meio que rasgada, galera Mas não foi eu que rasguei, mano Por incrível que pareça Veio assim, entendeu? Veio assim a caixa de dentro Veio dentro da caixa de papelão mesmo, né? Do correio Com aqueles plásticos bolha em cima Mas isso aqui veio rasgada Entendeu, galera? E aqui, mano, ó Tá Ah, veio uma mensagem que o YouTube manda pra gente Entendeu? Deixa eu colocar aqui pra vocês, ó Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó Não sei se vai focar, mano Entendeu? Mas qualquer coisa é isso mesmo Eu vou ler pra vocês, ó YouTube Prezado criador de conteúdo Você acaba de realizar um feito que poucos criadores de conteúdo do YouTube já conseguiram A incrível marca de 100 mil inscritos em seu canal Sabemos que os números no YouTube costumam crescer bastante Mas esperamos que você não se assuste com esse marco de 6 dígitos Cada uma dessas pessoas inscritas em seu canal gostou do seu trabalho que você realizou Você as inspirou, desafiou ou divertiu? Você alcançou esse marco com trabalho duro, perseverança e provavelmente um senso de humor saudável E essa conquista não pode ser tirada de você Gostaríamos de demonstrar o nosso reconhecimento por seu trabalho como este Silver Play Button Um pequeno símbolo de consideração e respeito Sabemos que você não faz o que faz pra receber algo em troca Você faz pela vontade de criar e compartilhar E também encontrou um público que se importa Mal podemos esperar para ver o que você fará em seguida Um milhão de inscritos pode até parecer muito Mas você está mais perto do que o Majima E torcemos por você, parabéns Mano, é disso que eu quero falar galera É, eu agradeço muito mano Agradeço muito o apoio que vocês vêm dando no canal Deixando o like, compartilhando os vídeos, entendeu? Se inscrevendo aí no canal Muito obrigado E pra galerinha que tá chegando agora, mano Sejam muito bem-vindos aí E tamo junto Galera, tava comentando isso com os caras esses dias A gente tá gravando por diversão galera A gente tá gravando por diversão, entendeu? Se um dia eu começar a fazer isso aqui por dinheiro Vocês podem ter certeza Os vídeos vão ficar uma bosta Eu já não gosto disso Se eu começar a fazer postagem vai ficar mais bosta ainda, entendeu? Por isso galera Se a gente for fazer por dinheiro É melhor parar, mano Não dá pra continuar, entendeu? Por isso eu falei Cara, vamos fazer porque a gente tá gostando Vida do crime galera A gente leva de 5, 6 horas Pra tá gravando o episódio de 20, 30 minutos de vida do crime Entendeu? Agora eu diminuiu um pouco esse tempo Pra dar tempo pra gente gravar Pra todos os canais no mesmo dia, galera Mas a gente tá feliz galera A gente zoa Teve um dia que o inscrito comentou assim Foi no vídeo do Lucas que ele comentou, galera Mano, vocês zoam muito, entendeu? Olha o tanto de sangue no chão Vocês tem que parar de zoar antes de gravar Pois é galera, é desse jeito Antes de começar a gravação A gente fica brincando de matar um ao outro, galera Organizando Ah, vai pegar roupa Enquanto fulano troca de roupa Pra começar a gravação A gente fica, ó Matando, entendeu? Matando um ao outro Não perdoa mesmo não, galera Vamos bater uma meta nesse vídeo De 10 mil likes, mano Eu vou Pegar o celular agora Pra mostrar a câmera Com mais Mostrar a placa Com mais detalhes Pra vocês, entendeu galera? Porque aqui Não vai dar pra me mostrar direito Aqui é só tirar esse negócio aqui, ó Olha só a pontinha aí, ó Que vocês já vão poder ver A placa, entendeu? Tirar aqui, ó Mas eu vou te pegar o celular na mão Vou te, vou te, vou te, vou te E vou Mostrar aqui, entendeu? Pra vocês A placa direitinho Como que é essa linda placa, mano Que a gente ganhou Graças a vocês, galera Eu agradeço muito vocês Por isso aí, mano Então é nóis Galera Tá pronto pra ver a placa Então fechou, mano Vamos lá ver a placa aqui De 100 mil inscritos Uou Aqui, galera Essa, mano É a caixa da placa De estampada, entendeu? Então já bora aqui, mano Bora tirar A espuma Que tá atrapalhando Isso aqui é uma espuma, galera Vocês estão vendo? É uma espuma, mano Então se liga, galera Olha aqui A nossa placa De 100 mil inscritos, galera RD Gameplay 100 mil subscribers Youtube aqui De boa, galera O botão aqui, galera Eles falam que esse botão Eles falavam, né Que era de prata Mas pelo que a gente viu Ele só é meio que banhado A placa A prata, né Graças ao Aruan A gente viu isso, galera Mas tá de boa Só de a gente ter Ganhado essa placa, mano Eu me sinto muito feliz Porque é uma conquista, galera Que eu jamais imaginei Que eu iria ganhar, mano E eu devo isso tudo a vocês Essa borda dela aqui, galera Nas outras placas Nas placas de outros youtubers Que eu já vi Os unboxings e tudo mais Ela era meio que prateada, mano Ou seja Mais ou menos da cor do botão Ali assim, entendeu Mas eu não fico triste, não, galera Eu fico muito feliz, entendeu E a placa sai daqui, ó Deixa eu tirar ela pra vocês verem A placa sai, galera, ó Se liga Tô filmando com o celular Como vocês sabem Vou mostrar aqui a parte de trás Da placa pra vocês, mano Olha É tipo de veludo, galera Aqui atrás, aqui, ó Não sei se vocês vão escutar o barulho Tipo de veludo, mano Mas é Muito bonita, galera Muito bonita a placa Entendeu? Gostei pra caramba, mano E eu devo isso tudo a vocês, galera Se não fosse vocês, mano Eu jamais ia ganhar isso, né? Lógico Óbvio Eu jamais ia ganhar isso aí É isso não, mano Essa placa Se não fosse por vocês, mano Vocês me ajudaram bastante, né? Compartilharam os vídeos aí Ainda vem compartilhando, galera Você que tem um amigo aí Que ainda não conhece o canal O irmão Mostra pra ele o canal, mano Fala com ele Pra ver se ele gosta E se inscreve também Como você, beleza? Eu devo isso aí muito, mano Mas muito a vocês Não tem como eu retribuir isso, galera Mas sempre eu tento retribuir, beleza? É Então vai ser só isso mesmo, galera Eu acho que aqui já tá bom, mano Já mostrei a placa aqui pra vocês Ó Olha, mostra aí mais detalhadamente aqui De pertinho O botão Entendeu? Foca, mas não sufoca Foca, mas não sufoca É isso aí, galera Fechou, mano Então Espero que vocês tenham gostado aí Da nossa placa de 100 Não vou nem tampar isso aqui, não De 100 mil inscritos, mano É a nossa placa A placa de vocês aí De 100 mil inscritos, mano Fechou? Então é isso aí, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí, ó Desce um pouquinho E deixa o like aí, entendeu? Bora bater aquela meta lá De 10 mil likes Você ainda não é inscrito no canal Se inscreve, mano E seja muito bem-vindo, beleza? Então, mano, ó Eu espero que vocês tenham gostado aí Do vídeo da nossa placa Eu mostrando a nossa placa Contando um pouco aí Como que foi Pra chegar até aqui, galera Então é isso aí, mano Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti